O ministro Marcos Pontes participou na noite desta segunda-feira do programa Sem Censura aqui da TV Brasil. Ele falou sobre o desenvolvimento de vacinas e medicamentos nacionais contra a Covid-19, a importância da formação de novos cientistas e o programa espacial brasileiro. Segundo o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, a pasta tem trabalhado no desenvolvimento de tecnologias para o combate à Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020. Entre eles estão novos remédios e vacinas nacionais, que, de acordo com Marcos Pontes, são essenciais na luta contra o vírus. Tem que lembrar que tem mutação do vírus. Essas mutações têm a possibilidade de fazer uma redução da eficiência das vacinas existentes. Elas podem necessitar ajustes, assim como as vacinas da gripe, ajustes anuais, vacinas anuais, elas podem trazer reinfecção, elas podem ter uma série de problemas que nos levam a ter a certeza de que vacina nacional é a solução. Durante o Sem Censura, o ministro afirmou que, para que o país tenha mais cientistas, é preciso, é claro, investir em educação e aproximar as crianças da ciência e tecnologia. E disse que, depois de formados, é preciso manter esses talentos no país. O ministro Marcos Pontes afirmou que, desde sua entrada na pasta, vem fazendo todos os esforços para pagar em dia as bolsas de pesquisa do CNPq. Marcos Pontes também falou sobre o desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro. Segundo ele, foi impulsionado nos últimos anos com o lançamento de satélites em um acordo para que empresas de outros países possam usar comercialmente o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Elas vão ajudar no desenvolvimento do próprio centro, no desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que a gente vai ter vetores saindo do Brasil, foguetes, com os nossos satélites, vão ajudar no desenvolvimento dos nossos veículos lançadores também. Ok?